Este vídeo está trazido a você por G2A.com Há uns meses para cá já tenho alta fama, passei horas e horas a jogar isto. Não estou mentindo. Estou aqui em um sítio que já se update. Estamos aqui neste sítio que eu updatei aqui um lado, já vos mostro. Aqueles chegaram ali preso e eu não consigo entrar ali para vos tirar. Eu sou ali preso, não consigo tirá-los. E aqui estão umas experiências que eu fiz de junção de slimes e etc. Porque eu juntei uns slimes e ficaram assim. Vocês, pessoas que rodem volta de vocês apanharem cocós, venderem cocós e pronto. Estão aqui entretidos a apanharem cocós e venderem cocós e cocós para o teu lado. Estes fãs são maus destes arrebentam. Ok, queria-vos mostrar isto para de ser maus. Estes slimes aqui, olhem. Estes assim arrebenta. Este fica mau, este fica mau. Não posso tê-lo aqui. Não posso tê-lo aqui. Olha, não tinha este. O que foi? São aqui slimes que vocês apanham. Estes juntam uns cocós e tipo de slimes muito bem. Porque estes slimes aqui são só redondos e amarelos. Têm este assim na cabeça. E depois tem uns com as horninhas que parecem um gatinho. Que são estes, que são muito fofinhos. Eles estão assim porque eles estão com fome e ainda não nos vêm dar comida. Estes aqui já deve ter comido. Também é a junção de um com asas e um que tem picos. Aqui é a junção de um gatinho. É um gatinho com um pirilamo. É os mais fofos. E estes aqui? O que mais incrível que pareça? Oh meu deus, eu tenho um fantasma aqui. Ele vai me destruir a minha parte. Ok? Ok. Já desapareceu. Os fantasmas são boi da mal. Não gostam de me ter noção. Eles destroem a vossa farm. Tiago também já jogou isto uma vez. E ele que vos diga. Ele não ficou sem farm. Porque jogaram a mal os slimes. Os fantasmas. E comeu os slimes todos deles. Mas, whatever. Por acaso agora até está demais. Aqui nós temos a nossa parte que é quinta. Quinta? O que é que acha? Um mini quinta. Os slimes têm tipo de regras de comida, etc. Para vocês para tirarem as dúvidas. Vamos ao Slimepedia. O que é Slimepedia vocês têm? Slimepedia vocês têm aqui slimes. Depois aqui diet fruit. Favorites. E eu tenho aqui uns slimes que não conheço. Eu sei que este aqui. É um slime dourado. Que eu já vi. Eu vi uma vez quando entrei. Também não sabia como é que eu queria fazê-lo. Agora já sei como é que eu queria fazê-lo. Aqui temos as galinhas. Alguns slimes. A dieta deles é só galinhas. E depois vocês têm aqui a tabela de preços. Cada coisinho. Cada coisinho. Cada coisinho. Este por exemplo só vale 15. E aqui vale 30. Portanto ficámos ali logo com 600. Aqui nós temos um sítio para guardar essas comidas. 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 Eu queria cenouras. Para ver se sempre apela algum slime dos outros. Aqui nós temos um slime. Tem ali uma sinha de música. E aqui um coletor. Estão os cocós deles. Eu juntei o slime rosa. Com o slime daquelas ações com picos. E deram estes slimes. Eles são by the mouse. Não estou sempre correndo nada para o outro. Então aquele sítio foi o que eu desbloqueei. Aquele sítio eu acho que não vale a pena desbloquear. Por enquanto. Mas irei desbloquear depois. Porque irei precisar mais de espaço para os meus slimes. E vai ser só estes dois sítios que eu tenho para os meus slimes. Aqui. No inicio era só slimes destes. Agora já são slimes destes. Que já andam para aqui. Porque cada vez vai nascendo mais slimes. E foi este que eu juntei. Cada vez vai havendo mais slimes. Cada vez vão juntando mais. E mais cocós. Eu não tenho que apanhar nos cocós todos. Porque tenho que fazer upgrade. Ainda mais o meu inventário. Porque o meu inventário. Já está. Para o nível que eu já estou. Já está muito limitado. Ok. Agora eu queria vos mostrar. Aqui em baixo. Vocês têm. Ali mais sítios para desbloquear. Por incrível que pareça. Ainda não descobri como. Ainda só desbloqueei um sítio. Algo indo por ali. Vou mostrar aqui aqui ou então! Eu preciso. Não quelle획ine. O que é. O que é. Aqui em baixo. Ť está há agua. Estou morto. Vocês não podem deixar de plantar. Para que vocês puderem das vossas terrenos E eu por causa desse DNC O DNC é o deles que... Eles vão estar nesse meio dos meus terrenos Os meus terrenos E eles vêm assim porque Põe meus slimes e cria meus slimes E eu odeio-os! Simplesmente por isso que eles comem os mesmos slimes Eles vêm com os mesmos slimes E depois eu vi que são os meus slimes Foi esses rosa Este rosa Que eu juntei com os outros Eles juntaram-se agora Eles juntaram-se agora Se juntarem cocos com cocos Vai dar coisas fofinhas Isto aqui eu tenho comida a um grande Que vai ter embora Dei comida a um grande E deu uma chave para abrir este lado Agora vai ser um pouco complicado passar Porque este chumbo é da Maus Aquele chumbo é da Maus Para passar ali até Acostuma ser um bocadinho complicado Aqui foi aquele sítio que eu desbloquei Que vos estava a dizer Que eu vou mostrar ali É uma otariça Não sei o que é que fizeram É aquela metade daquela Para acabar de cima Nem que está ali nada Não sei se planearam fazer alguma coisa Este jogo também está em beta E eu ia-vos mostrar Que a entrada que eu desbloquei Com aquela chave Que dei comida a um slime Rosa E ele deu-me uma chave E era para desbloquear isto aqui Isto aqui E foi onde encontrei os slimes Que só há aqui Estes slimes aqui Estes slimes aqui Estes slimes aqui Estes slimes que só há aqui Estes slimes de maus Vai para a água Estes slimes aqui 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 O Face O Face Vai Pentei Eu salvo-te Vai, Pentei Vai, Pentei Vai, Pentei Vou botar os Sverd Vou botar os Slimes de outra pessoa Ele matou a manhã Eu deixei Eu acho que eles só poderá ser um pouco menos desculpados sem querer Eles à noite é o que eu tenho visto, torna-se tipo um controlado Eu não vou saber o que eu vou acabar com eles Eu vou acabar com eles Um bom exemplo, mas é vazado aqui, vou para o outro lado, para ver que eles não me sigam Não? Não, não consegui Ok, neste lado temos mais contágenos! Não só parece à noite, portanto vocês virem aqui para poder viver, na boa Não é que fantasmas e eram uns slimes de... Ai não, deu E eram uns slimes de honey slimes Olha que eles vêm aqui, olha que foi Onde é que foi? Já é tantos coposos aqui no chão, olha lá Tanto que eu faço aqui no chão que acabam por juntar uns com eles Tanto que eu faço aqui no chão que acabam por juntar uns com eles Não tenho ideia de saber com eles, mas não Não! Meu Deus, que merda! Vem para aqui! Como é que vocês se criam? Eu não percebi... Como é que eles se criam assim? Mas vamos aqui Estão em Lealt Island Aqui não temos nada Não tenho nada Vai para as frases que você estive Ar galo Como é que eles se criam na água? Não sei que... Tanto faz os slimes Como é que eles se criam em água? Eu não encontrei ele Ficou que eu poderia ajudar No caso, eu vou lá Você está no caixa? Sabe? Não tem mais prazo. Vocês podem ver o que é que tem. Não dá jeito. Não. Água. Água, meu filho. Morra aí. Não quero que venha usar meus slimes. Não. Água. E pronto. Temos aqui este sítio para desbloquear. Que eu não sei. Não faço ideia como é que eu vou desbloquear. Ainda é a descobrir. Ok. Taca, taca. Taca, taca. E agora vamos aqui pôr Água nestes slimezinhos. Fofinhos e moitosinhos. Ah, e os slimezinhos. Também é um slimezinho. Também é um slimezinho. E os slimezinhos. Eles ficam muito contentes se não fizermos água fresca. Eles ficam muito contentes se não fizermos água fresca. Eles ficam muito contentes se não fizermos água fresca. Este aqui ainda tem que fazer uma casa para eles. Só que exatamente aqui não tem espaço para fazer alguma plot. Só se mandar alguma plot abaixo. E eu não o queria fazer. Portanto. Tô lixada. Eu não queria mandar nenhuma plot abaixo. Mas eu acho que. Mangos aqui há. Mangos aqui lá dentro. Portanto. Vou mandar a plot de mangos. Que eu tenho lá dentro. E vou lá meter aqueles slimezinhos. Que eu tenho à solta. Eu gosto de ter isto tudo organizado. Mas sabem como é que é. Organizo sempre em primeiro lugar. Demolish. Coral Garden. Coral. Não tenho nem para isto. Ok. E eles. Eu tenho três eles à mão. E vou me relixar. E vou me relixar. Este lá dentro. Não consegui pôr. Estás boa. E aí. E aí. Pô. Esse aqui tá muito fofo. Eu não vou. Este vai voltar agora. Mas pronto. E aí. E aí. E aí. Eu acho que os fantasmas são criados de alguma forma com cocôs Só que eu nunca descobri Vamos lá ver se consigo dar comida a eles O jogo é muito divertido, é muito entretenimento Vocês podem pensar que o jogo seca Não é nada seca Vocês não tem a noção das horas que eu passo aqui Depois quero ver que saímos bem Depois tenho que fazer dinheiro para não sei o que Passo muito tempo aqui Isto é uma emboida viciante Ok, eu queria um Oh meu Deus O trabalho é foda do que a pizza Está tudo Vocês não viram redes aparecer Eu vi as redes aparecer porque... Oh meu Deus, vou ter que criar aquele sonho de novo Oh God's sake Mas isto é o fim Isto é que eu digo que isto é um bocadinho viciante Porque vocês... Aparecem fantasmas, arrebentam com a vossa cena E vocês... Eu vou ter que criar de novo Pensar também... Destruir o jogo Mas não é... Não é? Não é? Não é? Mas pronto Vamos lá quem vender estas e vamos acabar aqui o nosso vídeo Que já vai com 15 minutos E aí pronto manos, isto é a minha quinta no Slam Rancher, em seguida estes jogos já sabem G2way, eu ando a adorar o jogo, eu passo muito tempo aqui, como vocês puderam ver, depois vêm infantar, mas comem os vossos, depois querem fazer pregredo para os vossos, para outros diferentes e depois não sei o que, depois tem de ter comida que tem de dar, tem de apanhar essa comida, fazer farm, cada vez que tem de comprar uma cena tem de ter dinheiro lá e... É demais, depois nos digam aí nos comentários, quem joga Slam Rancher diga aí dicas para eu fazer upgrade aqui assim na minha farm, também se quiserem estes jogos já sabem G2way, o jogo não está lá, não está caro lá, o jogo é passo para a plataforma da Steam, portanto bem, espero que tenham gostado do vídeo, deixa o vosso like, até o próximo vídeo, beijinhos!